Fala rapaziada Então rapaziada, já tô aqui no Rio de Janeiro, hein, mano? Já tô aqui no Rio de Janeiro Aqui é a linha vermelha, mano, pra quem não conhece Treino lá pra Barra da Tijuca, mano Tijuca, mano, pra quem não conhece Tijuca, mano, pra quem não conhece Ó, a gasolina aqui tá R$7,49, mano Ah, mano, depois é R$30,00 só, mano, só pra mim andar por aqui só Aí já era Gente, eu tô aqui em casa, cê é louco Deu só 4 litros, mano 4 litros, dá pra mim andar aqui, mano Aí a hora que eu sair do Rio, eu abasteço de novo, mano E aí 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 Vamos lá. 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 Difícil... Vamos lá. 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 Corredor aberto. Vamos lá. 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 No horário. Vamos lá. 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 Vamos lá.